Era uma vez, em um reino distante chamado Eldoria, onde as montanhas tocavam as nuvens e os rios serpenteavam através de florestas exuberantes, uma lenda que perdurava por gerações. Essa lenda falava de um dragão imortal, conhecido como a Eutharion, que habitava as profundezas da montanha das Sambras. Diziam que ele possuía escamas que brilhavam como estrelas e olhos que refletiam a sabedoria de mil anos. O Despertar do Dragão A história começa com uma jovem chamada Elara, uma habilidosa arqueira que vivia em uma aldeia nas margens da floresta de Lirá. Desde pequena, Elara era fascinada pelas lendas de Aeltarion, o dragão imortal que, segundo as histórias, tinha o poder de conceder desejos àqueles que provassem seu valor. No entanto, muitos acreditavam que Aeltarion havia desaparecido, ou que sua essência estava aprisionada nas Sambras da montanha. Um dia, enquanto explorava a floresta, Elara encontrou um antigo amuleto que parecia pulsar com uma energia estranha. Ao tócalo, visões de Aeltarion a invadiram. Ela viu o dragão em toda sua glória, lutando contra forças sombrias que ameaçavam o equilíbrio do reino. Determinada a descobrir a verdade, Elara partiu em uma jornada para encontrar a Aeltarion e ajudá-lo a recuperar seu poder. A Jornada Através das Sambras O caminho até a montanha das Sambras era repleto de perigos. Elara enfrentou criaturas místicas e armadilhas mágicas, cada uma mais desafiadora que a anterior. Durante sua jornada, ela fez aliados inesperados, Ariol, um príncipe destemido que buscava redenção por um erro do passado, e Selene, uma sábia feiticeira que conhecia os segredos da magia antiga. Juntos, o trio navegou por florestas traiçoeiras e atravessou rios gelados. A amizade entre eles cresceu, e Elara começou a perceber que sua força não vinha apenas de suas habilidades como arqueira, mas também de sua coragem e determinação. O teste de valor Finalmente, após semanas de jornada, Elara e seus amigos chegaram à entrada da caverna onde Aeltarion estava supostamente adormecido. A caverna era envolta por uma neblina densa, e uma energia inquietante permeava o ar. Com cada passo que davam, Elara sentia que o peso do destino do reino estava em suas mãos. Dentro da caverna, eles se depararam com um labirinto de sambras. Para avançar, cada um deles precisaria enfrentar seus maiores medos. Ario confrontou sua culpa pelo passado, Selene enfrentou suas inseguranças sobre o futuro, e Elara teve que lidar com sua própria dúvida sobre ser digna do dragão imortal. O Encontro com Aeltarion Superando seus medos, eles finalmente encontraram a Eeltarion em uma vasta câmara iluminada por cristais reluzentes. O dragão estava em um zono profundo, e sua presença emanava uma aura de sabedoria e poder. Elara, com o amuleto em mãos, se aproximou. O Aeltarion, dragão imortal, ela começou, sua voz ecoando pela câmara. Nós viemos em busca de sua ajuda. O reino de Eldoria está ameaçado por uma escuridão crescente, e precisamos de sua força para restaurar o equilíbrio. O dragão despertou, suas escamas brilhando intensamente. Ele a observou com olhos que pareciam penetrar sua alma. A coragem que você demonstrou ao enfrentar seus medos é o que verdadeiramente define um herói Aeltarion respondeu. Mas para que eu possa ajudá-la, você deve aceitar sua própria sombra. Somente assim poderemos enfrentar a escuridão que se aproxima. A aceitação da sombra. Elara compreendeu que, para receber o poder de Aeltarion, ela precisava aceitar não apenas o poder.